Será realizada em Sorriso a 12ª edição dos Jogos do Comércio da Câmara de Dirigentes Logistas, a CDL. O evento, que já é bastante tradicional no município, será feito em conjunto com a Secretaria Municipal de Esportes. Em 2017, vai reunir atletas das modalidades futsal, voleibol, truco, canastra, vôlei de praia, futebol de areia e bocha. As inscrições já estão abertas a partir de hoje. Para se inscrever, cada atleta deverá contribuir com um litro de leite, que será doado para entidades carentes. Procure no primeiro momento a CDL para pegar o loginho e tanto no link da Prefeitura Municipal, no site da Prefeitura, como no site da CDL, nós começaremos as inscrições das empresas e dos funcionários atletas de cada uma delas. Os jogos contaram aí nas médias dos anteriores com mais de 1.600 pessoas, atletas, e a oportunidade de fazer um intercâmbio, uma integração social entre as empresas participantes, fixação da marca principalmente, e a união, o entrosamento social e de lazer dos seus colaboradores. Então esse ano a gente tem um período de inscrição, depois nós temos um período de congresso técnico, dia 23, já está definido, e no dia 25 a gente vai fazer oficialmente o congresso técnico e no dia 1 o lançamento oficial. Os interessados não precisam necessariamente trabalhar em empresas que são associadas à CDL. Não temos restrição de entidades, de empresas, todos podem participar. De uma maneira geral o consumidor, os lojistas, as pessoas físicas, os colaboradores, todos podem participar dos Jogos do Comércio 2017. O que a gente exige é um vínculo em carteira de trabalho, de pelo menos 90 dias de vínculo laborativo com as empresas, então para estar participando desses Jogos do Comércio. A Praça da Juventude, os ginásios de esportes do município e o Centro de Eventos Ari José Riede, para jogos de truco e canastra, irão receber todas as modalidades. A premiação aos vencedores já foram estipuladas. As premiações desse ano vão ser medalhas de troféu, para os três primeiros colocados, nas modalidades de futsal, futebol de areia, vôlei, canastra, truco e bocha. As inscrições se encerram no próximo dia 23 e os Jogos serão de 8 a 16 de setembro. As inscrições se encerram no próximo dia 23 e os Jogos do Comércio.